Mamãe, eu posso dormir com a senhora? Claro que não, Janine. Você é muito grande pra isso. Mas tem um monstro no meu armário, mamãe. Um monstro no seu armário, Janine? Sim, mamãe. Um monstro assustador. Você tem certeza de que não é o troll que está no seu armário? Não, mamãe. Esse monstro está fazendo sons muito estranhos dentro do meu armário. Como assim sons estranhos, Janine? O monstro está falando um monte de coisas sem sentido dentro do meu armário. Você tem certeza de que não é o idiota do troll que está dentro do seu armário, Janine? Sim, mamãe. O careca esquisito fala coisas estranhas. Mas nem tanto assim. Então é melhor eu averiguar isso pra tirar isso a limpo. Viu só, mamãe? Eu estou com medo. Acho que já desconfio de quem seja. Apaguem as luzes e os outros insetos. Eu ainda não terminei de hibernar e comer mariposas. Eu não te disse que devia ser o idiota do troll que estava no seu armário, Janine? E pelo visto ele está bebado de novo. Ué. O careca esquisito era o monstro do meu armário. Isso mesmo, Janine. Mas o careca esquisito está meio estranho, mamãe. Verdade, Janine. Mas isso é bem fácil de se resolver. Acabo de descobrir um novo planeta. Eu vou batizar ele de... FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Obrigado.